Vamos lá, para determinado evento foram colocados à venda no total 1.500 ingressos que foram todos comprados. Cada ingresso normal, ó, foi vendido a 150 reais. Cada ingresso de meia entrada foi vendido a 75 e ainda foram vendidos ingressos a preço promocional de 100 reais cada. Tá legal? Totalizando 185 mil. Então, esse total já aí gerou 185 mil. Show de bola? Simbora, então. Se o número de ingressos de meia entrada foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, sublinha isso, o número de ingressos normais, aí você chega no final e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Gente, isso dá a prova. Essa questão é uma questão trabalhosa. O que eu aconselho você? Viu que vai demorar? Você vai circular o número dela, vai pular e vai continuar fazendo a tua prova, meu irmão. Vai continuar lá fazendo a tua prova. Mas aqui a gente tá pra quebrar a questão, então vamos quebrar a questão. Tá? Só vou puxar uma telinha branca aqui. Primeira coisa. Quantos ingressos no total foram vendidos? 1.500. E ele falou que teve ingresso normal, teve ingresso de meia entrada e ingresso de preço promocional. Então, ó, o normal mais meia entrada mais o proporcional, no total bateu 1.500. Tudo bem? Normal mais meia entrada mais proporcional bateu 1.500. Beleza? Agora, povo lindo, olha pra cá. Olha pra cá, guerreiro. Ele fala que 150 foram normal, né? O valor de cada normal foi 150. O valor da meia entrada é 75 e o promocional 100. E aí deu 185 mil. Ou seja, quando eu fizer 150N mais 75M, correto ou não? Que é meia entrada, né? Mais 100 do promocional, isso vai dar 185 mil. Por que isso? Porque ele falou que pra você chegar no valor arrecadado, o que é que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar 150, né? Vezes a quantidade do ingresso normal, 75 vezes o médio e 100 vezes o promocional. Aí vai gerar esse valor. Eu vou botar aqui, daqui a pouco eu jogo pra cá que eu vou puxar a tela branca. Vem acompanhando aqui comigo. Aí lá no final ele dá uma melhorada pra gente. Se o número de ingresso de meia entrada é o dobro do ingresso de preço promocional. Então se o promocional é X, meia entrada é 2X. Aí ele pede quantos normais foram vendidos. Aí vai ser, meu Deus. Tela branca! Vamos lá, pra você acordar e ficar na atividade. Vem aqui comigo. Vou botar aqui juntinho, tá? Pra gente ganhar espaço. 150 N mais 75 M, mais 100 P, igual a 185 mil. Tudo bem? Paguei. M, igual a 2X, P, igual a X. Aí ele quer achar N. Tudo bem? Simbora lá, meu irmão. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui malandramente? Primeira coisa. Eu vou substituir. Vou deixar só em duas letras. Olha que legal. Pega a visão, meu irmão. Pega a visão. Vamos substituir. Vai ficar assim a brincadeira. Vou começar aqui a substituição. O N não dá. A mais, quanto vale o M? 2X. Quanto vale o P? X, igual a 1.500. Opa, tá vindo a luz aí. Ao invés de 3, já tô com duas letras. Eu quero o N. Agora eu vou substituir aqui, ó. 150 N mais 75 vezes, qual o valor do M? 2X. mais 100 vezes X, igual a 185.000. Tá vindo, hein? Já de 3 letras, eu já caí pra quê, galera? Pra 2. Agora a parada tá ficando mais gostosinha aqui pra mim, hein? Vem cá. Vem comigo aqui, você liga? Você liga? Agora vamos lá. Vamos fazer essa conta. Vou trazer pra cá. Vai ficar assim, guerreiro, ó. N. Mais 2X mais 1X dá 3X, igual a 1.500. Tudo bem? 75 vezes 2 dá 150. 150 N mais 150X, mais 100X, igual a 185.000. Coisa linda, coisa linda. Tudo lindo, né, Marcão? Tudo maravilhoso. Bora, vamos embora. Bora. E aí eu vou somar aqui o X com o X. Tô indo devagar pra você pegar, né? Quando eu resolver, eu já substituí e fui direto. Mas aqui, meu irmão, é no amor. Quero que tu entenda. 150X mais 100X dá 250. Então vai ficar 150 N mais 250X, igual a 185.000. Tudo bem? Agora, o que que eu vou fazer malandramente aqui? Eu vou dividir todos esses caras aqui, galera. Vou ver aqui, por 5, né? Por 5. Ó, o zero eu posso cortar. Que é a mesma coisa dividir por 10. Tá legal? E agora eu vou dividir todos eles desse por 5. Aí olha que legal como vai diminuir. Ó a maldade. Então pega essa maldade aí, meu irmão. N mais 3X igual a 1.500. Repetir. É 15 dividido por 5. Dá 3. 3N mais 25 por 5. 5X. E 18.500, que eu já cortei um zero, dividido por 5. Aqui vai dar 3. Sobra 3. 35 vai dar 7. Isso igual a 3.700. Tudo bem? E agora? Agora dá pra fazer. Lembrando que eu quero o N. Agora você vai usar, você pode usar adição e tal. Eu prefiro usar adição quando já tá 1 com mais, 1 com menos. Quando tá assim, eu uso o método da Mulher Maravilha. O que que é o método da Mulher Maravilha? Você vai ver quem você quer encontrar. Você quer encontrar o N. Então ele tem que tá na frente. O N tá na frente. Aí você vai botar N igual, traço, menos e menos. Sempre, tá? E o método da Mulher Maravilha por quê? Porque parece o símbolo dela, o que a gente faz. Tá? Ou seja, aqui ó, vai multiplicar. Só os números. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1.500, eu faço 15 vezes 5. Dá 25. 5, 7. 7.500 aqui. Tudo bem? Já cai na posição, ó. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1.500, 7.500. E agora, Mulher Maravilha, eu vou voltar, ó. 3,700 vezes 3. Faço 37 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 9, 11. Dá 11. 11.100. E 3 vezes 3 dá 9. Pronto. É só fazer essa continha que dá o valor de N finalmente. Show de bola? É o método da Mulher Maravilha aqui do método MPP. Show? Se embora lá, fazer a conta pra chegar no resultado. E aí, tu economizou o tempo, ó. 11.100. Menos 7.500. Vamos fazer essa conta. Faz aqui, cara. Não é feio, não. 0, 0. Dá mais a prova aqui. Pô, é cansativa essa prova. Aqui dá 6. 5.4 também, velho. É, velho. 3. Vida real, né? 3, engole o choro. 3,600 dividido por 4. Finalmente, qual o valor do N? 900. Qual é o meu gabarito? Qual o valor do N? 900. Qual é a letra? Letra D. Tá aí, ó. Engole o choro e segura. Letra D, guerreiro.